Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 motivos para ter um cartão do Banco Inter, o Black. Esses aqui não, esse daqui, hein? Esse preto cartão lindíssimo do Banco Inter. 10 motivos para ter o cartão Black do Inter é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O que esse porquinho do Inter, o Interpeg, está fazendo na minha mesa aqui? Esse porquinho aqui é do Joquinha, Joquinha já rendeu, né? Não é seu, Joquinha, esse porquinho? Joca, aqui, Tom, Nip. Eu não sei como eles arrancaram o olhinho deles ainda, porque já choveu um ursinho desse que eles querem mandar bala, né? Inter, eu quero o meu, hein? Esse que já foi com ele, Léo. Esse daqui, o Interpeg é do Nipinho. Gente, 10 motivos para ter o cartão do Inter, sem anuidade nenhuma, com benefícios espetaculares. Agora o Black do Inter é o cartão mais fácil do Brasil de se contratar. É, exatamente. Para você abrir uma conta no Inter é muito fácil. Você vai clicar nesse link aqui que eu estou deixando para vocês, porque eu tenho 20 mil de limite do cartão do Inter. Pode ajudar vocês também se aprovado aí, baseado no meu relacionamento com o banco, ajudar vocês a aprovar crédito, né? Então, caso vocês queiram, clique nesse link, abre a conta no Inter e tem aí a possibilidade de ter um cartão de crédito com limite do próprio banco, ok? 10 motivos para ter o cartão Black do Inter, Mastercard Black. Vamos ao primeiro benefício, então. O primeiro benefício é que o cartão não tem anuidade para sempre. É zero anuidade para sempre. Você não precisa ficar gastando X valor por mês para poder ficar livre da anuidade. Ele não tem anuidade. Os cartões do Banco Inter é zero anuidade para sempre. Segundo benefício. O spread para compra internacional é apenas de 1%. É apenas 1%. Comparando aos demais bancos, com essa listagem que eu estou mostrando para vocês, o Banco Inter tem vantagem perante a grandes bancos, incluindo e derrubando até mesmo grandes bancos digitais. O Inter se dá a melhor performance para compras internacionais com o seu cartão. O cartão do Inter te dá a possibilidade de pagar por aproximação com a tecnologia Contacts por aproximação, inclusive cadastrar o cartão nas principais carteiras digitais. Isso mesmo. Você pode cadastrar ele nas principais carteiras digitais do Brasil e pagar com o seu celular por aproximação. O quarto benefício é que você tem várias opções de contratar o cartão Black do Inter sem anuidade para sempre. Primeiro que você pode contratar o cartão através de investimentos, 250 mil investido no Inter, você pode solicitar o cartão Black através do Gold ou Platinum. Se você tem o cartão Gold ou Platinum e tem um pagamento constante, 4 faturas pagas de 7 mil ou mais, também pode solicitar o Black do Inter. Se você faz parte de uma rodada de investimentos, investidores, 20 investidores do grupo, cada um com 100 mil investido, no total 2 milhões, cada um investindo 100 mil também pode solicitar o Black do Inter. E a quarta posição de conseguir o cartão Black do Inter é também agora a solicitação através do Inter do Gourmet. Você contrata o plano Inter do Gourmet, 350 reais anual assinatura do Inter do, você compra um prato no plano Inter do Gourmet e o segundo prato sai de graça para você. Além disso, contratando o Inter do Gourmet, você ganha de presente o cartão Black do Inter. Para isso, basta o cartão estar ativo no débito ou no crédito, ou você fazer o investimento no CDB, cartão de crédito no Inter, pelo menos 100 reais, para você manter o cartão ativo através do investimento e poder solicitar o cartão através do Inter do Gourmet. Inter do Gourmet é um plano espetacular, top demais, onde deu a possibilidade das pessoas que tinham apenas cartão de débito no Gold, poder fazer o investimento de 100 reais mínimo no cartão e contratar o plano Inter do Gourmet e poder ter o cartão Black do Inter na maior facilidade do Brasil. O cartão tem aí dois adicionais inteiramente grátis. Caso o cliente precise de mais adicionais, é só chamar o Inter no chat ou por telefone e solicitar uma avaliação de até quatro cartões adicionais, inteiramente grátis, pelo banco Inter. Este é o quinto benefício. O sexto benefício é que você, o titular e os adicionais entram gratuitamente, é, nas salas VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 no aeroporto de Guarulhos. Sala VIP 1 e sala VIP 2 Express da Mastercard Black. Com o cartão do Banco Inter, o titular e os adicionais não pagam nada pela entrada. O sétimo benefício, ele é exclusivo do Banco Inter. O Inter é o primeiro banco digital com esse benefício. O único banco digital no Brasil com acessos ilimitados. A sala VIP do programa Launchkey, o titular e os adicionais entram grátis junto à sala VIP do Launchkey. São mais de 1.200 salas espalhadas pelo Brasil e o mundo afora, conforme eu estou mostrando no aplicativo do canal. Veja, esse símbolo do Mastercard Airport, você vai baixar o aplicativo do Mastercard Airport e em seguida vai cadastrar o cartão do Launchkey. Você terá acesso aí, acesso infinito, ilimitado junto à sala VIP do Launchkey, conforme eu estou mostrando para vocês. Tá certo? Faça isso com o titular e faça isso com os adicionais também. O cartão, ele te dá 1% de cashback em todas as suas compras. O oitavo benefício é esse, 1% de cashback em todas as suas compras usando o cartão Black do Inter. Mas, se você quiser acelerar os pontos de 1 ponto para 1.25, basta você assinar o Inter Pass. E aí você terá o acelerador para 0.25 a mais no seu cashback de 1 para 1,25. Mas, se você não quiser fazer isso, apenas usando o cartão, basta ganhando 1% de cashback em todas as suas compras. O nono benefício é que o cashback do Inter o programa é totalmente gratuito. Você vai usar o cartão, não vai pagar nada se usar o cartão e não vai pagar nada se usar o cartão também. Ou seja, o cartão não vai te cobrar mensalidade de faturas, não vai te cobrar mensalidade de anuidade, não vai te cobrar mensalidade se você não usar o cartão. E se você usar, vai ganhar o cashback que vai chegar na sua conta corrente e você vai poder fazer o que você quiser com o cashback. Você pode pegar o dinheiro, transferir para uma outra conta, você pode usar no shopping do Inter, você pode aplicar nos investimentos do Inter, manter na conta do Inter. Você pode fazer o que você quiser, a liberdade é sua de usar o cashback da forma que você achar melhor. E em décimo, os benefícios todos supremos da Mastercard Black. Veja! E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Estes são alguns dos benefícios que o cartão Black do Inter tem para você. Você gostou aí dessa comparação, trazendo aí os benefícios que o cartão Black do Inter tem para você? São 10 motivos para você ter um cartão do Inter totalmente gratuito, junto ao Inter do Gourmet. Certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido a comparação dos 10 benefícios que o Inter tem. Tem muito mais que isso. Eu trouxe 10 motivos para ter o cartão do Inter. Logicamente que não estou incentivando vocês de jeito algum a pedir o cartão ou abrir conta no Banco Inter. Se você já tem um cartão Black, é melhor que esse ou não tem um Black e está buscando pelo Black, é uma posição de um cartão bom perante ao mercado, tá bom? Caso vocês queiram, tem essa possibilidade para solicitar o Inter do Gourmet através do investimento atrelado ao cartão. Se já tem limite no cartão do Inter, basta contratar o Inter do e pedir o Black, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço. Alex Souza de São Paulo, um grande abraço. Cláudio Santos, um grande abraço. Robson Mariano, um grande abraço. Carlos Luiz, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.